Hoje vamos de lousinha e de caneta, vou mostrar um negócio bem bacana aqui para vocês Um novo sistema que a Uber está implantando em alguns aplicativos para alguns parceiros aí Vamos analisar isso aqui para ver se vai ser bom para nós ou não Algoritmo inteligente, foi assim que eu designei o sistema que a Uber está implantando em alguns aplicativos para alguns parceiros O que eu vou mostrar para vocês aqui é a teoria, se você já fez isso aqui na prática, mostra para a gente Eu venho aqui e conto para os demais O sistema é esse troca de viagem que está disponível, estou mostrando para vocês na tela aí também Está disponível para alguns parceiros Bom, vamos lá Existem dois tipos de viagem que a gente faz Uma é que você vai buscar o passageiro perto e a outra passageiro longe O parâmetro básico que você deve ter hoje, logicamente é somente buscar passageiro perto Esse é o parâmetro básico Não faça corrida onde o passageiro está longe É lógico que hoje com o sistema mostrando o valor da corrida Você, o algoritmo ele também faz ali a conta Ele considera a distância que você está do passageiro na hora de somar os valores Mas são valores bem baixos e eu falo para vocês Buscar passageiro longe não compensa mesmo, mesmo nesse novo sistema Então o parâmetro básico que você tem hoje, quando você vai ver as informações ali na tela de oferta é o que? Passageiro perto Certo? Até aí tudo bem? Vamos prosseguir Bom, o sistema ele trabalha desse jeito conforme a teoria que eu vou mostrar para vocês Vamos dizer que esse motorista aceitou uma viagem para buscar o passageiro a 2 km de distância Então ele aceitou e está indo lá buscar o passageiro Aquele passageiro ali, ele sabe que vai levar 5 minutos para chegar Um exemplo Então ele está aguardando ali, a 5 minutos o carro vai chegar Só que o sistema, o algoritmo inteligente, ele vai fazer o seguinte Enquanto este motorista está fazendo esta rota Um outro passageiro entrou aqui e pediu, e fez o pedido de uma corrida O carro que estava indo lá buscar, o motorista que estava indo lá buscar Passa do lado desse passageiro O algoritmo inteligente, ele faz o seguinte Ele avisa o motorista, olha Tem um passageiro mais perto de você, você não quer buscar ele? É melhor para você, que você não vai gastar tanto combustível E vai ajudar o passageiro aqui, que já está bem perto É melhor para ele Você não quer fazer isso? A mensagem vai chegar para o motorista O motorista vai aceitar, ao invés dele ir lá buscar o passageiro a 5 minutos A 2 km, ele vem aqui e já apanha esse passageiro e faz a viagem Mas e esse passageiro que estava esperando 5 minutos? O próprio algoritmo vai entender que tem também lá um veículo perto O motorista perto, já vai designar ele para fazer esta corrida Com isso, 5 minutos para o passageiro Vai chegar um novo aviso para o passageiro lá Que o tempo diminuiu Agora o motorista está apenas 1 minuto Está bem mais próximo, vai levar apenas 1 minuto Então vai resolver o problema deste passageiro Vai resolver o problema deste passageiro Porque eles vão viajar mais rápido Este motorista aqui ia fazer um deslocamento grande Já pegou aqui um passageiro, fez um deslocamento menor Este também que ia fazer este deslocamento todo aqui Ele simplesmente subiu aqui e pegou este passageiro Resolveu o problema dos 4 aqui e pronto, acabou Isso aqui é teoria A gente quer saber na prática como funciona Eu entendo que para isso acontecer e ser favorável também para o motorista Logicamente que a viagem tem que ser uma viagem similar Porque o motorista aqui que estava indo a 2 km buscar um passageiro Ele já sabe que viaja aqui que este passageiro vai fazer Então a viagem que ele trocou tem que ser similar Inclusive em valores Outra coisa, o dinâmico Havia algum dinâmico aqui? E aqui? Haverá? Como vai ser? Então a gente precisa entender isso Aqui só deveria ter colocado toda interrogação aqui Porque a gente não sabe Outra coisa aqui, ó Passageiro será avisado Que era 5 minutos, agora é só 1? Se ele não for avisado O passageiro está achando que é 5 minutos Ele vai pentear o cabelo, vai tomar banho, vai escovar o dente Só que o motorista já chegou e está lá aguardando Então o passageiro será avisado sobre isso Vai ter alguma campanha avisando o passageiro Que é lógico O passageiro sabe disso Mas ele tem que ter uma campanha avisando Olha, só chame o motorista quando você estiver pronto Esse tipo de campanha Avisos ali no aplicativo do passageiro Deve ter E uma outra coisa Como eu ia demorar 5 minutos para chegar aqui E eu levei Esse motorista levou apenas 1 minuto Como será a taxa de cancelamento? Porque eu cheguei mais rápido Então, muito provavelmente Eu teria que esperar o passageiro ali Como vai ser? Então aqui está cheio de interrogação Porque isso aqui é tudo uma teoria A gente quer saber na prática Porque é lógico que eu vou trazer para vocês A prática sobre isso No meu aplicativo não tem Senão eu mesmo já fazia Vou pedir para vocês que tem isso Façam viagem e me mostrem Uma coisa é certa Que eu percebi em tudo isso aqui O parâmetro básico Que eu falei para vocês é o que? Passageiro perto O que vai acontecer aqui? Com isto tudo A Uber está sugerindo Que você, olha, fique tranquilo Se você tem esse sistema Pode aceitar passageiro longe Que na medida do possível A gente vai conseguir um passageiro antes para você Será que isso vai acontecer mesmo? Eu entendo que Pelo que eu estou vendo aqui A Uber quer mesmo Que você também aceite Buscar um passageiro longe É uma sugestão Ah, mas você tem que ficar esperto E fazer só mesmo Aquelas viagens com passageiro perto O pessoal está perguntando Samuel, o que é um passageiro perto? Menos de um quilômetro Isso é 300 metros 500 metros 700 metros Isso é um passageiro perto Agora, mais do que isso Eu sempre falo É por sua conta e risco Buscar um passageiro a dois quilômetros Como aqui Três quilômetros Como aqui eu falei cinco minutos Mas esses dois quilômetros Podem gastar mais tempo Então tem mais coisa Que eu poderia escrever aqui Mais levantamentos de coisas Que eu poderia escrever aqui Mas eu acho que assim Já dá para a gente entender Como que vai funcionar Esse algoritmo Que eu interpretei Como um algoritmo inteligente Ele é bem inteligente Parece um negócio bem bacana Mas na prática Trará algum lucro para nós? Nós vamos ser beneficiado? O motorista? Sabemos que o passageiro vai ser Sabemos que a Uber Também vai ser E o motorista? Então tudo isso A gente tem que ver Na prática Se você já fez Essa troca de viagem Quiser me mostrar Pode ser lá pelo Instagram Através do direct Você me manda lá Arroba falando de Uber No Instagram E pode mandar foto Vídeo O que você quiser lá E de repente A gente coloca no outro vídeo Tá bom? É isso aí Que eu tinha para mostrar Para vocês hoje Ontem eu fiz um vídeo Um vídeo ardido E eu queria que vocês assistissem Porque aqui a gente fala a verdade Fala a realidade Quando é bom a gente mostra Quando é ruim A gente tem que mostrar mesmo Então gente Vou deixar aqui no final O vídeo de ontem Se você não assistiu ainda Eu peço para você assistir Para você compartilhar Esse tipo de vídeo É muito importante Porque ele é cheio de verdades Cheio de realidade E é isso que a gente precisa Então a gente entende Que muitos estão ainda reclamando Que o motorista agora Sabe o destino E ele ainda assim cancela Não é bem isso A gente ainda continua cancelando Porque os valores estão muito baixos E ainda mais agora Com esse dinâmico picolé Pessoal de São Paulo E a maioria Tudo reclamando aí Mas é assim E a gente tem que ver O que a gente vai fazer Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau